A CPI criada para investigar supostas irregularidades na atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, fez hoje a última audiência pública antes da apresentação do relatório final, prevista para o mês que vem. A reunião foi na Assembleia Legislativa de São Paulo. Veja na reportagem da TV Alespe. A primeira a depor foi uma ex-funcionária do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Sandra Vespoli trabalhou por mais de 20 anos na empresa e escreveu um livro com informações internas e fazendo denúncias que serão usadas pelos relatores. O presidente do Sindicato dos Compositores do Estado de São Paulo apresentou um dossiê com provas registradas em cartório de fraudes da alta diretoria do ECAD e diversas irregularidades, que também serão usadas pelos relatores. O presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas criticou a cobrança de 2,5% realizada pelo ECAD sobre a receita bruta dos cinemas, o que, de acordo com ele, prejudica principalmente os pequenos estabelecimentos. As empresas de exibição, em média, têm de 4% a 8% de lucro. Então, nós estamos falando de 2,5%, 40%, às vezes até 50% do lucro das empresas. O representante regional do ECAD esteve presente. Marcelo Nascimento gerencia 399 municípios, que arrecadaram no ano de 2011 cerca de 82 milhões de reais. O questionado pelos membros da CPI, foi vago nas respostas. Na sequência, o porta-voz oficial avaliou a reunião. O ECAD, ao longo dos anos, vem numa constante evolução. O que a gente observou aqui foi exatamente um retrato disso, onde muitas das coisas que foram faladas aqui refletem o momento passado do ECAD, que se ajustou com qualificando pessoal, estrutura tecnológica, comunicação com o mercado, que propiciou que hoje o ECAD possa distribuir valores mais adequados para os titulares de direito. A relatora substituto identificou diversas falhas na entidade fundada nos anos 70 pelos artistas e que agora não está dando devido amparo a seus fundadores. O nosso relatório de hoje aqui vai permitir que o relatório final possa precisar mais aquilo que nós estamos buscando, que é apresentar uma proposta de nova legislação. O relatório da CPI, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui do Estado de São Paulo serão um subsídio valiosíssimo para o trabalho da nossa CPI.